O que é o programa de hoje? O que é que nós vamos ter? Vamos ter um episódio totalmente diferente aos outros. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que hoje, neste episódio 6, vamos ter acesso espontaneamente a todos os melhores momentos dos programas vividos até a data de hoje. Portanto, vamos ver alguns desses momentos, os melhores momentos, até ao episódio 5. Ora, muito bem, desde já, antes de passarmos a esse limite, ou seja, para divulgar já os melhores momentos, obrigado a todos que estão mesmo todos os sábados colados a esse lado. A maior parte já percebeu que todos os sábados estamos aqui para fazer mais um vídeo novo. Portanto, também digo já que no próximo sábado vamos ter uma emissão especial por ser Natal e, portanto, vamos ter música, vamos ter uma dinâmica diferente no programa. Portanto, dois a oito dias vai ser imperdível. Até porque esta semana também faz um mês, fez um mês que este programa começou. Foi no dia 13 de novembro em que tudo começou e, claro, a nossa equipa não pode deixar de festejar este momento. Portanto, um obrigado a vocês que estão todos os sábados a garrazinhos ao telemóvel ou a computadora ou tablet ou o televisor para ver os meus vídeos. Muito bem, deixem o vosso like, se inscrevam e, já sabem, podem sempre seguir nas minhas redes sociais. Obrigado também pelas mensagens que me têm dado de apoio para não desistir. Estou num ótimo caminho e eu sei que eu estou a tentar melhorar e fazer com que os resultados sejam melhores. Mas também há muita gente que não quer comparecer com esses resultados, mas, felizmente, pronto, ainda consigo. Eu estava aqui a olhar por causa do meu bichano que ele anda para aqui, hoje. É, está aqui comigo. Vocês vão já ver a minha equipa, talvez vá-vos mostrar. Ora, muito bem, agora vamos sim passar ao vídeo e, então, bora lá. Olá pessoas, bem-vindos ao novo conteúdo. É preciso ter, é preciso ter o quê? Pois, no conteúdo de hoje vamos ter uma forma diferente de eu olhar para as coisas. Portanto, hoje, neste conteúdo, vamos ter TikToks até ao YouTube. Portanto, isto vai ser para partir a reira do início ao fim. Vamos começar um novo conteúdo e podem utilizar nos vossos vídeos o hashtag... Hashtag... Já me... Enfracaste. Hashtag é preciso ter. Identificam-me com esse hashtag e vão ter absolutamente, logo, identificamente, esse hashtag prontíssimo. Andava à procura do que eu ia dizer. Enquanto ando aqui de gatas à procura do meu microfone. Ah, está aqui. Vocês vão continuar a ver, está bem? Mas, mesmo assim, eu vou continuar a procurar que é o outro. Vemo-nos já. Pois, ainda não foi feito. Mas vai ser feito porque no segundo episódio temos que o ter feito para vocês enviarem para lá os vossos vídeos. Mas, até lá, enquanto nós não temos, podem nos identificar pelo hashtag é preciso ter com três pontinhos. O primeiro episódio correu absolutamente bem e espero bem que este segundo e os próximos também corram bem. Portanto, obrigado a tu que estás aí. Vamos começar mais um é preciso ter para este programa. Bora lá! Um pouco diferente para este mês de Dezembro, antes de acabar o ano. E já estamos a pensar no Natal. O Natal já está a chegar, já está aí à porta. Portanto, já faltou mais. E agora sim, vamos ver vídeos para este Natal, para a tua família, que foi vacinado. Vamos ver, assim, vídeos do estilo de Feliz Natal, aquilo Natal, vamos lá ver. Comentem e voltamos no próximo sábado para mais um... Para mais um coiso. Até lá, beijinhos e fiquem bem e nós vamos dançar. Exato, é sentido de coisa. Boa tarde, hoje nós estamos no terceiro episódio do É Preciso Ter. Hoje vamos ter um episódio especial, totalmente diferente aos outros. Hoje é dedicado especialmente a um conteúdo muito especial. Portanto, vamos ver os vídeos sobre o episódio de hoje, vai ser brutal, ainda vou ter o poder de falar com a voz do grande futuro YouTube. Hoje vai ser um programa imperdível a vocês não perderem. Portanto, eu vou contar com vocês desde o início até ao fim. Portanto, deixem o vosso like, subscrevam no canal e o importante é partilharem com os vossos amigos, familiares, para nós juntos sermos mais. Portanto, vamos ver o terceiro episódio e vamos ver os vídeos que também foram enviados para acerca do conteúdo de hoje. Espero bem que gostem. Foi feito com muito carinho e muito amor. E quanto a nós, regressamos no próximo episódio para fazermos mais um episódio incrível. Obrigado a si que esteve connosco desse lado do início ao fim e obrigado a quem deixou o vosso like. Até lá! Muito bem-vindos ao É Preciso Ter. Especial mês de Dezembro e finalmente o conteúdo para o teu Natal. Graças a Deus os resultados têm sido muito bons e o programa ainda continua em alta e quero agradecer absolutamente a isso. Todos os sábados estamos aqui para ti, para trazer energia e para ter novos conteúdos pela frente. Como já repararam, também temos novos grafismos, como nós tínhamos dito, a partir de um... Mesmo que vocês não gostem de mim. Quero agradecer imenso e, já sabem, obrigado sempre pela vossa preferência e pela vossa companhia. Voltamos no próximo sábado, se tudo correr bem. Bom feriado para a próxima quarta-feira e, se ainda não foram fazer as compras, boas compras de Natal. E, já sabem, comprem vacinas. Beijos e abraços. Obrigado sempre pela preferência. Ora, muito bem, agora, neste momento, vamos passar à fase que nos interpreta e calamidade. Estou a brincar, não vamos falar sobre o estado de emergência. No último episódio foi um episódio de merda. Não gostei nada do que eu fiz, até porque eu poderia ter feito melhor. Mas sei que as condições são estas e tenho que seguir as regras do nosso programa. Também posso dizer que, já sabem, no próximo sábado vamos estar aqui para uma emissão especial do É Preciso Ter, vamos estar todos em família, quer dizer, em família e isso é um programa de televisão. Mas, enfim. Vamos estar todos aqui em festa para vocês e, já sabem, não podem mesmo perder o episódio de sábado vai ser valer, episódio 7, emissão especial por ser 25 de Dezembro. Vai ser o último programa de 2021, mas sim, vamos festejá-lo em grande e ame, grande francesa. Estava a olhar para a qual era a câmera que eu estava a falar, é aquela, que agora está ligada. E, portanto, vamos contar com vocês no próximo sábado. Obrigado a todos que estiveram connosco. Já sabem, podem fazer o vosso like neste vídeo, que vai ser imperdível. Portanto, até sábado, beijinhos e abraços da equipa toda. Deixem o vosso like e obrigado sempre pela vossa companhia, que todos os sábados estão aí, sempre a funcionar, com um ótimo resultado nas audiências. Obrigado. Thank you for this. Obrigado.